O Zumbi ali Ó a polícia, sabe que tem uma arma? Você assina lá no Fonte Zancudo Lá todos os caras iam dropar a arma Então Cara, véi Só tô com uma comida, véi Comida Fala na rádio Só com uma também Vixe, nós tem que agilizar, tem que fazer E agora, quem precisa? Panela, tempero, tábua Você tem madeira aí? Não tenho Não, nós tá com antibiótico Qualquer coisa, come chocolate, batatinha Depois eu tomo antibiótico Vou arrumar uma batatinha e chocolate Aqui Vamos lá, que seu esconderijo Você falou que vai aguardar seus trens É bora, vamos lá Enquanto vou matando zumbis, rapazes Olha Ixi Quase que não pega, mas pegou Vou matando zumbis, né Vou pegar um XPzinho bom Ah não, véi Se eu ver alguém de carro aqui eu vou render Não tem como não O dia que nós pegamos o carro aí Mas é carro de Ip Não tem como guardar na garagem Não, mas só de ficar dando um rolê já tá bom Na honra Só de pegar e fazer a... Aí o amigo meu nós moscou, né Que ele já foi seco pra guardar, né, mano Eu falei, não, vamos primeiro e não Vou guardar Nessa que ele gordura Tem nada aqui, construção Já vai vendo se acha uma coisa de alimento Que a água Pelo menos a água Nós conseguem pegar ali na praça ali, hein No rio, qualquer lugar Zumbi ali atrás Olha, cabreiro com esses zumbis aíados Tá perto daqui a sua casa? Nada Lá do outro lado, lá onde eu não estava Nós passamos perto delas Bora lá no drop Bora na conveniência aqui Bora no drop Tá aqui perto? Ficou de perto Mas é meio caminho de casa Tem que tomar um remédio aqui, rapaziada Ixi, ixi, ixi Ai, tem que usar uma bandagem Bandagem, 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 bandagem Usando uma bandagem aqui Tá perto o drop? Drop tá lá do outro lado Lá onde eu não estava lá Mas é bom, pô Vamos lá, vamos lá Porque se tiver alguém Nós tenta render e pegar o veículo Vai na frente aí É só ir... Drop é um... Um airdrop que cai do céu, rapaziada Que tem uma caixa Que tem vários itens Entendeu? Pegar é muito bom Quanto tempo cai esse drop aí? Tem vez que cai dois seguidos? Cai no igual no dia É, também eu não sei Se foi o cara que jogou, né? Que tem esse também, né? Que você também joga o drop Ah, é? Aí você que foi dois na sequência Você é louco E o que que tem nele? Você conseguiu ver? Conseguiu ver o que que tinha nele? Fui matei o cara E lotei o cara Coisa boa Tô ficando fraco Gada aí Subindo algum lugar aqui Pra mim me alimentar, mano É aí O carro Tá perto o drop ainda, será? Tá longe Mas faz pela calçada aqui Cara, precisamos comer Rapaziada Precisamos comer Próximo Tá do outro lado Lá onde eu não estava Nós já vai atravessar ali Sentido lá pra baixo Lá na periferia, vai Que marcou Se ninguém foi, né mano O carro já acabou Já sei, cara É só virar aqui e reto É isso mesmo Vambora então Negócio é tentar achar um veículo também Nem que eu rende Os caras tô nem aí A nossa tá fofa Comenta aí, vai Eu vou indo Caso eu veja alguém Preciso comer, rapaziada Não dá Tô com certeza Tá com o quê? Ih, já tá Pode passar Tem batatinha, alguma coisa É uma importância agora Ih, é tentar chegar lá Tá ligado? Nesse drop aí Pegar um trembão Tá perto mesmo? Você tá com muitos ódios Cara, eu tô com metade vida Pouco colete Muita sede Vou tomar uma água aqui Acabei de me torcer Pra mim colete eu tenho Como que ativo o colete? Barra colete Ué, o drop pareceu outro lugar, cara Já pegaram, né? Então Acho que tem uns caras vindo, mano Acho que tem uns caras vindo Bora mocar, bora mocar Vem, 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 vem Volta, volta Vindo ré Vou mocar aqui atrás Olha eles correndo lá Subi em cima do carro Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Vem pra cá, vem pra cá Ele tá em cima do carro lá Tô vendo não Esses caras aí Vamo lá em casa logo lá Onde tava o bagulho Calma aí, cara Calma aí É, aqui na frente o bagulho Eles devem ter pegado Eles pegaram o drop então Pô, deve tá com cheio de trembão É, mas aí eles estão armados Mas não Só por aí Cheio de trembão Mas eles estão com arma Tô armado, pô Tô armado Tô armado Tô indo pro hospital Aqui, hospital aqui, ó Tomar água Olha lá, eles tão vindo, ó Zumbi correndo atrás dele Tenta ver quantos que é É mais de dois Tão em mais de dois, ó Eles devem ter ido pra lá, ó Olha lá, eles lá, lá, ele tá correndo É, porque ele tem o hospital Ali tem o hospital Lá tem o hospital aqui da noite, ali Depois Em caixa de armas com uma boa cor Naquele hospital da lei, tá legal? Tá, não, de sua casa Minha casa Tá aqui perto Cadê? Deixa eu marquei aqui no mapa Bora lá Olha lá, eles estão em cima do carro lá, ó Matando zumbi Cadê tu? Eles estão com o carro 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 Vê quantos que tem no carro Tá na noite Aqui, ó Tô te vendo correndo aqui, ó Na sua frente, ó Tô mais ou menos Por aqui, você estava de carro, véi Porra Mas não foi dessa vez Mas cadê o carro? É, não vi não onde você entrou, não Os bombeiros, bombeiros Dentro? Isso Tem uma caixa aqui dentro Cadê a caixa? Zumbi dentro São chaves E aí? Acho que nem ele deve Lembrar onde é a casa dele Tem muitos zumbis, hein, garçada Muitos zumbis mesmo Isso é louco Tá dentro, né? Aí E aí? Me matando um zumbi aqui, rapaziada Dá uma vasculhada aqui Por eficiências Nada interessante Canivete Comando mesmo pra trancar aqui Aí qual é o comando mesmo pra trancar a porta, a esconderijo? Nem sabia que tinha que trancar Tem que trancar, pô Cara, véi Nem sabia que tinha que trancar Dei bola, hein É, ó Agora eu aprendi aqui, ó Se ele já Trancado Você entra e ele fica trancado Mas se você nunca trancou Ele tá aberto Nunca tranquei Pra que ele tá aberto Pergunta Ele aparece no mapa pra você? Aparece Mas eu acho que ele deve estar trancado Agora vamos lá no HP Onde os caras estavam Aqui lá tem loot Nossa, vou ter que usar um negócio Legal Tão de carro arregaçado Ah, primeiro eu deixei um kit bom ali guardado ali no esconderijo Antibiótico Coisa boa, coisa boa Kit médico Antinflamatório Ferro O que que tava fez? Vamos lá pro outro lado lá na oficina depois? Bora mesmo aí Ó, tem oficina lá Aquela que é de perto Aproveita e já passa lá pra ver como que faz a bolsa Tem oficina ali Então helicóptero Lá em cima ou saindo fumaça Acho que lá dá de pegar não Que deve ter algum trem, não tem? Tem, tem que ter Opa, uma caixa ali pra ir de medicamento Não é Só tem essa daqui, ó É o resto tá tudo lá fora Deixa eu ver como que tá minha situação aqui Eu vou usar um remédio com o pneu Petcabra Martelo Aqui tem mais Vamos sair por aqui Cara que é grande demais, véi Cê é louco Caixinha Opa, caixa de arma Essas caixinhas verde aí é tudo Essa aqui também, ó Pólvora Cada um mesmo Nada Nada As bicicletinhas aí, ó Uma vez eu gastei um kit reparo Nossa porcaria Tem uma caixinha no chão aqui também, ó As de arma aí dá pra lotir a tudo, ó Tem as de ferramenta ali também Opa, dois antibióticos Cara, vou pegar essas cápsulas aqui É só cápsula e pólvora já faz bala Eu não acho que sim E o resto é pra fazer as armas Caramba Pegar esses trem, fazer uma arma louca Matar um boy Caixinha de médico aqui Tem dinheiro aqui, cara Bota dinheiro ali, só minigun Opa, shape paint Shape paint Eu só peguei as manição de pistola Antibiótico bom E álcool Faca ou não quer? Minigun Cê é louco, hein Cê quer? Show Cápsula Pegar cápsula, rapaziada Caixa de ferramenta Cara, aqui tem bastante loot legal, hein Martelo Petcabra Os caixas na frente aí Pode pagar tudo Aqui eu já tinha loot chato também Mecânica eu não quero Hum, essa caixa do chão não Essa aqui da frente Opa Aqui na frente dá, hein Pneu é bom Cê acha comida aqui Cê acha umas comidas aí Que já não vai ficar só Coca-Cola Aqui veio bastante estranho Panela Eu achei uma batata É bom vazar A lojinha é onde aqui de comida A lojinha de comida Ali não é? Aqui não tem Aqui perto não A lojinha ali atrás ali naquela rua Hum, pior que tem mesmo Tem mesmo Na frente, tu não é o mercadinho? É mesmo Tinha esquecido esse mercado aqui Tá comida lá nele que tem Opa, tem aqui na lojinha de roupa Zubi no telefone Pronto, agora podemos Lutear tranquilo Porra Olha o dono do mercado Só sobrou esqueleto Cê é louco Parece uma caixinha que tá zoado Tem uns que tem mais coisa Olha o faiacaria Tô usando o faial Oxe, esse lixo aqui tá me atrapalhando Zubi, zubi, zubi Mata, mata, mata Aqui, aqui, aqui Cima de mim, cima de mim Culinária Boa demais Achei, culinária Qual outro? O que? Tá entrando, tá entrando Culinária Prateleira mesmo, não dá nada Deixa eu dar um luteadinho lá dentro Vai lá Fica de olho aqui Fica esperto com esses zumbis Zaiada aqui, rapaziada Que esse zumbi aqui é foda Cara, tô quase infectado Agora que eu vi aqui Minha caveirinha ali tá feia Você entrou aqui dentro? Onde tem a bolsa de merda? Não, aí não O que tem aí? Eu achei aspirina Mas ele tinha de médico Muito, aí o zumbi Zumbi, zumbi Muito escuro pra mim Analgésico e farmácia Aí a farmácia é bom Ó, não vai ter que parar Nalgum lugar que tem água Água até tem um pouco aqui Tá voando pra mim, cara Tá voando pra mim Teleportando Aí melhorou Precisa de água Não, eu enchi agora Mas acabou Tem que pegar mais ali Eu tenho água aqui Calma aí Tô com o dezess Ai, pra que isso? Dezessete garrafas vazias Tô com o dezessete garrafas Rapaz Ô merda Tem que tomar água Vambora Ou não No hospital É Não é reta aqui o hospital? No hospital Já foi, nós vamos lá no prédio Lá pra ver bagulha da bolsa Ah lá eu não fui não Não já Ó o zumbi xingando Apaziada Olha o aviãozão caído ali Deixa eu Tomar mais uma água Aqui Tava tomando uma água Esse avião aí Tem nada Não tem nada Porta é mó pequeno do avião Você ainda tá agachado Dentro do avião Você é louco Ó Onde que é esse prédio aí, cara? Onde que é esse prédio Que ele tava falando É aqui, será? É aqui? Isso, isso Tá bem enorme Doideira Olha Epa Aqui pro desvestimento 10 couro 40 pano 10 linhas Uma agulha 40 pano Não, pô É 40 É 40 40 pano 10 linhas Uma agulha E 10 couro E 10 couro Esse couro aí Nada a ver, mano Faz brinca aqui na máquina de costura Não, couro é até tranquilo, pô Não, pano também Que eu tava com 30 lá Guardado Eu tirei um 7 Tô com 28 pano Lute mesmo Não tem nada aqui, né? Bora lá já, não Tem uma mecânica aqui, não tem? Por onde que eu tô vindo já? Por debaixo da ponte Ué, tô na sua frente, pô Aí a mecânica é Tá escuro pra mim, hein? Pô, escuro Cê é louco Aqui tá escuro Já aclarei essa porra Nada Tem mais ali, né? Porra, meu Xô, meu bau Que tem mais coisa Boa Eu, dá pra até tentar lá naquele avião, sabia? Ah Essas duas caixas aqui também vai Aquela lá do chão também Não, mas que aquele caminhão não Deve Aquele avião lá, não é É nada, não Aham, também eu acho que não Aí é só torrar, só o bagulho Mas pelo caminho que nós vamos aqui Ó, vamos por pela grota ali, tá ligado? Onde a grota, né? Mais ou menos, né? Uhum Por ali Tem um lugar que grota Que aparelho Espaço suficiente, cara Eu vou soltar esses Essas ferramentas aqui, velho Soltar um martelo Soltar dois pés de cabra Ficar com um de cada Tem pesa muito Ah, eu vou pegar Vai que Cadê? Falta o saco da ela É isso Elevador Tem um carro aqui em cima Tá aqui fora Preciso de comida, rapaziada Tem que comer uma comida aqui Infectada Não É o que tem, né? Comer um chocolate aqui Só com quantos antibióticos? Dois Aí, ó Tô com um Pra não viver de boa Outra oficina aqui Que não abre Essa daí não funciona Só é Enfeito e Amonation Tem alguma coisa Tem aqui Ah, porra de nada Porra de nada Faca Porra de nada Tem o cara morto aqui Deitado, dormindo Que doideira, cara Pô, aqui na Amonation Deveria ter mais coisas, hein, cara? Chegando E aí, rapaziada Tô mudando uma caminhada grande, hein? Cê tá louco Caminhada doida que é essa? Tá maluco, rapaziada É isso, hein, rapaziada Eu acho que eu vou finalizar Esse vídeo por aqui, hein, mano? Cê é louco Senão o vídeo vai ficar grande pra caralho Eu tô filmando Faz maior cota Pra editar Esse aqui vai ser osso demais Tô acho que eu vou finalizar Por aqui, hein, rapaziada Cê é louco Chama Acompanha os próximos episódios aí Que vai tá topzera, hein, mano? Tá show de bola, hein? Acompanha